Nos próximos dias vai ser criado por meio de redes sociais um canal de diálogo permanente entre o governo e os jovens. Em reunião hoje no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff discutiu reforma política com o Conselho Nacional da Juventude. Também nesta sexta-feira, a presidenta recebeu representantes do movimento LGBT. 25 entidades representativas da juventude brasileira estiveram presentes nesta sexta-feira no Palácio do Planalto. Todos apoiaram a proposta do governo de fazer a reforma política por meio de um plebiscito no segundo semestre. Para nós é essencial a participação popular na elaboração da política, na elaboração da reforma. Por isso, não só concordamos com a proposta de plebiscito, como os movimentos sociais reunidos em São Paulo, em plenária, com os diversos movimentos sociais, centrais sindicais, movimentos sem terra, entidades estudantis, movimentos de redes, todos os movimentos sociais unificados estão elegendo a campanha pelo plebiscito e pela reforma política com participação popular contra o financiamento privado de campanha como a grande prioridade de todos esses movimentos sociais organizados. E para abrir um canal de diálogo permanente entre o governo e a juventude, foi anunciado durante o encontro a criação, em julho, do Observatório Participativo. Existem hoje no país 51 milhões de pessoas entre 15 e 29 anos. A nossa avaliação é, obviamente, de fortalecer cada vez mais esse diálogo da presidência, da Secretaria-Geral, da Escritura de Juventude e de todos os ministérios que têm pauta de juventude. E o nosso entendimento, as políticas sociais universais são as políticas que mais têm feito com que a juventude hoje avance, mas as suas especificidades precisam ser mais asseguradas. Então a gente dará sequência nesse diálogo pelas redes sociais, mas também com momentos presenciais de elaboração e de acompanhamento e participação desses segmentos. O segundo encontro desta sexta-feira da presidenta Dilma Rousseff aqui no Palácio do Planalto foi com o movimento LGBT. Lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. O objetivo foi também conhecer a pauta de reivindicações desses grupos para a reforma política. Os ativistas ainda pediram a criminalização da homofobia e o fim da violência motivada pela orientação sexual. A gente quer que a homofobia seja crime no nosso país, que existe um plano de políticas públicas para a comunidade LGBT, que isso é resultado da própria conferência. O governo trabalha para melhorar as estatísticas sobre casos de discriminação e violência contra lésbicas, gays, bissexuais e transexuais nos serviços de saúde e de segurança pública, como em delegacias. Uma delas é de precisar mais os dados estatísticos que visibilizem a violência contra a população LGBT. Essa é fundamental, é um caminho que o nosso governo tem dado e é uma orientação da presidenta para que as secretarias envolvidas trabalhem nesse sentido. A presidenta Dilma afirmou claramente que o Estado é laico e que em nome da presidência, em seu nome, em nome do governo, nós devemos agir sempre contra todas as formas de tolerância e discriminação.